Então, ela marcou... Caralho, tem um ET em cima do celular. Aí ela marcou... Puta, o negócio é longe, pra cacete. Deu uma hora de carro até lá. Puta que lá miséria. Cruzamos São Paulo. A Uber. De Uber. A Uber tá desconfiada. Ah, a mulher... Puta, isso é engraçado. A mulher que nos pegou no Uber pra nos levar até o Canil, ela começou com uns papos muito estranhos no meio do caminho. Conforme a gente foi chegando perto do destino, ela começou a puxar uns papos. Falando... Eu não pego homem não, né? Quando é casal, eu abro uma exceção. Mas não costumo pegar homem. Aqui no Uber tem um botão que tu só consegue fazer corrida com mulher. Começou a meter uns papos assim. Ah, porque homem não sei o quê. Porque já rolou o negócio. Eu sei de histórias de... O homem faz isso, faz aquilo. Aí a Bianca perguntou... Já aconteceu uma coisa contigo? Aí ela falou... Ah, uma vez eu peguei um passageiro homem e ele falou... E se eu te disser que isso aqui é um assalto? Aí ela já começou... Eu percebi que ela tava me dando indireta pra mim. Sério? Sim. Porque ela começou a falar... Ah, eu falei pra ele que... Eu arrebento ele no meio e um dos dois aqui sai morto. Eu acho que ela tava me dando um sinal... Aham. De que se eu quisesse fazer alguma coisa, ela era um bicho perigoso, entendeu? Sim. Porque ela começou a falar isso do nada. É estranho. Ela começou a falar isso. Ah, eu falei pra ele que... Que eu sento a porrada nele, eu não tenho medo de homem não... E um dos dois vai morrer aqui, não me importa quem vai ser. Ela começou a falar uns negócios assim. A gente ficava em silêncio e ela começava a puxar uns papos de novo, né? Ah, trabalha no quê? Ela começou a perguntar pra Bianca. Ah, trabalha no quê? Não sei o quê. E aí ela começou a falar que ela era enfermeira. Você tem que comer aquele negócio, só tira. Não fala não, não fala nada. Ela começou a falar que ela era enfermeira, que tava sem emprego. Começou a falar uns negócios. Ela perguntou... Não, aí... O que mais que ela falou durante o caminho? Até lá a gente conseguir pegar esse demoninho aqui. O que mais que ela falou? Acho que... Aí dava um silêncio e ela puxava o assunto de novo. É. Só que era sempre um papo meio homem... Era... Homem é assediador, homem é merda. Mas tava nas entrelinhas, não era muito claro o que ela queria dizer. É, mas ela começou a dar uns negócios assim de que tem muito homem, pau no cu que pega Uber e ela tá sempre atenta e não sei o quê. Mas aí lá pelas tantas vem a pergunta fatídica que eu percebi que ela tava muito desconfiada de mim. Ela perguntou pra Bianca. E tu já trabalha? Lembra? Você, né? Paulista. E você já trabalha? Aí tu falou... Sim, trabalho. Aí ela falou... Nossa, tão novinha, né? Não, ela falou... Você já trabalha? Ah, você trabalha. Aí tu falou sim. Aí tu falou sim. Aí ela falou... Ah, mas você... Você é... Maior. Ela falou isso? Não. Ela falou você é de maior ou ela falou... Ah, mas de menor, alguma coisa assim. Não, ela falou... Mas você já é de maior? É, você já é de maior? Ela falou... Porque aqui ela tava desconfiando que eu tava fazendo alguma coisa errada com uma garotinha. Sim. E aí eu fiquei... Caralho, como assim? Aí a Bianca falou... Não, sou de maior, tenho 30 anos. Aí ela... Ah, ela começou a desconversar. Ah, não. No formol, hein? Tá conservada no formol. Que inveja. Eu também queria estar assim. Porque eu acho que ela tava desconfiando. Porque era um lugar muito longe. É. Que eu era um cafetão. Sei lá o que ela achava. É. Que eu tava indo te entregar pro... Sei lá, pro bonde. Pro bonde do tigrão. Tá fazendo um tráfico de jovens em São Paulo. Eu não sei o que ela achou que eu tava fazendo. Não, mas também pelo fato da gente não trocar uma palavra, né? Durante o caminho. Porra, mas isso aí é normal, porra. Então, pra gente. Mas pras pessoas, não. Porra, mas eu vou conversando atrás do Uber pra ela ouvir toda a minha... Tudo que a gente... É, foi muito estranho. Ela começou a falar que o homem não sei o que... Que tem homem que faz blá blá blá. Ela começou a dar umas indiretas. Eu acho que era pra tu pedir socorro. Ou pra tu... Tu na indireta... Deixar claro que tava acontecendo alguma coisa errada ali. Eu acho que ela tava fazendo isso. Quando ela perguntou se tu era de maior... Eu senti que tinha alguma coisa estranha. Muito estranha. É muito estranha. Muito estranha. Do nada, né? E aí, quando tu disse que tinha 30 anos... Ela percebeu que tava enganada, né? Porque logo quando ela viu no mapa que faltavam 5 minutos pra gente chegar no canil... Que ela fez essa pergunta. Foi muito... Ela tava enrolando, fazendo umas perguntas estranhas durante o caminho. Mas quando ela viu que tava quase chegando do destino, ela perguntou se tu era de maior. Que legal. Porque eu acho... Ela pensou assim, é a última oportunidade de eu fazer ela me pedir socorro. Alguma coisa assim. Olha a loucura. Olha essa cidade. E eu com essa cara de playboy. Imagina se fosse... Cara de bandido. Mas... Bandido tem cara, Bianca. Você é preconceituosa.